O Reinaldo, esse é um evento saudosista, um evento de resgate de uma memória muito importante do Clube Atlético Barcelona na Varja de Sorocaba em memória aos títulos conquistados de 90 a 93, foram vários títulos aqui, campeão varziano, campeão amador, bicampeão regional ou seja, o Clube Atlético Barcelona saia jogar em várias cidades da região aqui e angariava títulos nessa época então é um evento que nos enche de alegria, nos enche de saudade pela época que o Clube Atlético Barcelona realmente mandava muito bem dentro de campo Aliás, você também foi capitão de uma das equipes, né? Pois é, eu tive a honra, o privilégio, a responsabilidade de em algumas temporadas ser o capitão do Barça inclusive sou até hoje denominado por essa responsabilidade que me enche de orgulho principalmente por ter colaborado também com a montagem dos times na década de 90 nós trazimos aí, eu trouxe para o Clube Atlético Barcelona o treinador Seu Zezé, Maurinho, Alain, Teixeirinha todo o pessoal que vinha de São Paulo, né? e pouca gente sabe disso, né? Mas eu sempre fiz isso com recurso próprio, né? Eu falo com muito orgulho, nós temos um time que não ganhava dinheiro na Varza quando a Varza também era saudosista e velhos tempos que não voltam nunca mais, né? Então pouca gente sabe, mas eu trazia quase que meio time, né? de São Paulo para reforçar o time do Barça aqui com grandes valores daqui também de Sorocaba que sem dúvida nenhuma nos ajudaram muito nessas conquistas, né? E fica o convite para o pessoal participar também Sem dúvida, o convite é sábado agora, né? A partir das 9 horas da manhã aqui no Clube Atlético Barcelona, no bairro do Barcelona e quem vier aqui vai ver um jogo, na verdade, de ex-atletas, né? Muitos masters, muitos como eu já com alguma deficiência física mas nós teremos, para quem vier nos prestigiar aqui sorteio de cesta básica, sorteio de vale-compra do Comp Autopeças nós teremos sorteio de óculos de sol, né? Então nós teremos aqui realmente uma boa motivação, né? Faço um convite também especial aos presidentes de clubes de Várzea, né? Que esse evento também sirva de exemplo para eles para que eles também cultivem a memória de seus clubes, né? De seus ex-jogadores, de seus ex-treinadores